Valança a ela! Valança ela! Balança! Não deixa, não deixa! Não deixa, não deixa! Lucas e Maricuou não vai me enxergar! Vá logo e Breno! Vai com as nossas, Heloísa, vai com as nossas, não deixa ele te derrubar, Heloísa! Eita! Dá escrawa, dá escrawa, Isa! Puxa a velha! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Sobe, sobe, sobe! Vai pra cima dela, Eloisa! Eu quero que você puxe ela e caí da guarda! Isa, vai pra cima dela, Eloisa! Não olha pra coquear! Balança ela, mamã! Balança ela! Derruba ela agora! Derruba ela! Balança ela, mamã! Balança! Balança! Calma! Delumbre! Erruba ela, Eloisa! Erruba ela! Erruba ela! Balança! 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 Puxa, puxa! Isso! Isso! Puxa, não solta! Puxa! Pega a frente! Vamos lá! Agora que você vai lá! Puxa a perna dela pra vocês! Puxa pra você! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, mamã! Puxa, mamã! Bora! Não pode parar! Isso! Isso! Joga ela pra cima, Eloisa! Puxa, puxa, mamã! Isso! Vai, mamã! Vai! Vai! Puxa wish! Puxa, puxa, Mar stressful! Basta vai, La hardship! Passa animada! Consupada! Passa barquinha, Luisa! Puxa! Passa barquinha! Puxa! Mora durch! Abraça, Luisa! Abraça, Luisa! Vamos, 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 vamos! Seguimos! Bora, vamos, vamos! Polícia, vamos, 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 vamos! Sobe de querendo! Bora, vamos! Polícia, passa a porta agora! Vem! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Passa a porta! 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 Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Isso! Vamos, vai, vai! Isso está abrindo, vamos! Vamos colocar o dinheiro no país, vamos! Fala no chão! Fala no chão! Fala no chão! Não desce! Não tem o dinheiro no bar! Não tem o seu dinheiro! Não tem o senhor, não desce! Deixa, não desce! Puxa! 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 Puxa, puxa! Derruba! Vamos lá! Bora, pô! Vem isso! Tá banhão! Vem roupa! Vamos aqui! Vamos lá, vamo! Bora! Vai, pô! Vemvicina, bô! Bora, vai, pô! Vem cá! Vem cá, bô! Vem cá, bô! Vem cá, bô! Obrigado.